Queridos, é forte a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia. Deus fala assim pra você, te darei um sinal de uma grande vitória nas tuas mãos. Deus colocou forte essa palavra no meu coração e eu creio que é a resposta de Deus para a tua vida nesse dia. Por mais que você fale assim, estou lutando, estou aqui batendo essa porta e não vejo nada acontecendo, eu só vou começar a agir, vou fazer algo sobrenatural ao teu favor, vou te dar um sinal, sim, que eu estou agindo aí nesse lugar, que eu estou movendo as coisas nesse lugar e a vitória vai vir nas tuas mãos, estou contigo, filho. Segura as tuas mãos hoje e falo pra você, se for preciso, eu faço sobrenatural, se for preciso, eu mexo com a terra, se for preciso, eu mexo com os homens, se for preciso, eu movo o céu pra te dar vitória, porque eu sou teu Deus. Deus fala assim pra você, eu sou teu Deus, querido, isso é forte essa palavra e uma revelação. Por mais que você ache que essa porta não tem jeito, por mais que você ache que não tem cura, por mais que você ache que não tem jeito para a tua vida, Deus fala assim, filho, eu sou o Deus do sobrenatural. Quando os homens aqui da terra falam que não tem mais jeito, eu movo o sobrenatural ao favor dos meus filhos, isso é profético, isso é forte e eu sinto a presença de Deus. Deus faz assim com as tuas mãos, Deus fala assim pra você, se for preciso, eu movo o sobrenatural ao teu favor, tá entendendo? Se for preciso, eu faço o sobrenatural ao teu favor. Queridos, a palavra de Deus fala no livro de Josué, no capítulo 10 e no 13, que Josué estava numa guerra e ele precisava vencer a guerra no dia, mas ele estava já vendo que estava chegando a noite e ele precisava vencer aquela guerra durante o dia. E a Bíblia fala que ele teve uma atitude de fé, ele olhou para o céu e orou a Deus. E ele falou, sol pare, lua pare. E a Bíblia fala que Deus ouviu e Deus deu o sinal pra ele, parou no meio do céu, sol e a lua, parou a terra. Deus faz isso ao nosso favor, se for preciso, ele faz o sobrenatural. E ele disse, eu vou fazer por você. Eu vou fazer por você. Olha só Josué 10, 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Aleluia, sinta a presença de Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que abre mar. Esse é o nosso Deus que para a terra. Esse é o nosso Deus que faz milagre. Esse é o teu Deus. Não é impossível para ele essa enfermidade, queridos. Não é. Ele fala pra você, filho, filha, não é impossível para mim essa enfermidade que você está aí triste. Não é impossível para mim mudar o teu casamento. Não é impossível para mim mudar a tua história. Não é impossível para mim. O que é impossível para um Deus que para a terra, que para o sol, que para a lua, para dar vitória para os teus filhos? O que é impossível para um Deus que abre um mar? Ele fala, nada. Nada. Faz assim que em tuas mãos eu sinto a presença de Deus. Deus de Josué é o teu Deus. O Deus de Moisés é o nosso Deus. O Deus que enviou Jesus para a terra é o nosso Deus. E hoje ele fala, vou te dar um sinal sobrenatural. E você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Você está sentindo a presença de Deus? Você está sentindo a confirmação de Deus? Ele fala, vou te dar um sinal como confirmação que a vitória vai estar nas tuas mãos. Vou te dar um sinal de uma grande vitória que vai vir para as tuas mãos. Nós vamos orar, você vai apresentar aquilo que parece impossível. E nós vamos orar, o mesmo Deus de Josué é o teu Deus. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus, eu apresento cada um nas tuas mãos. Eu apresento, meu Pai, essa pessoa, a família, a saúde, a vida financeira, a vida espiritual. Ao Deus, haja o favor dela. Faz o sobrenatural. E nós vamos testemunhar. E nós vamos dar glória ao Senhor. Amém, queridos? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe um comentário, eu creio nessa palavra. Aperte em notificações para você receber novos vídeos. Fica com Deus e os abençoe.